Abertura Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vem Val, vem Val Vai, vai, vai Vai, Gabriel Vai, Gabriel Porra Olha a força Tem que matar logo o porra também Vai receber sozinho É seu, é seu Passa o Bruno Passa o Bruno Passa o Bruno Passa o Bruno Vai Vai Tem bastante Humberto Tá mole Tá mole Passa o Bruno 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 Na base da bola Passa a bola pra lá Vai, vai, vai Vou te sair, vai Vai, vai, vai Daniel, Daniel Mocha, ele vai entrar aí Abra a vida comigo Bruno! Ei! Vai embora, vai embora! Vai no corpo e corre! Vai, vai, vai! Abre, João! Porra! Abre, João! 32! Ei, Guilherme! Boa, Guilherme! Baduão! Pera aí, pera aí! Pera aí! Pera aí! Só tem um! Isso, Bruno! As costas aqui! Pelo amor de Deus! Pera aí, Guilherme! Pera aí, Guilherme! Pertão, dá uma bebedeira no Pardalto! Suas que foi eu, viu, depois, viu? Bora, bora! Bate! Vem! Caralho! Vem! Vem no jogo, pô! Tomando os gols, põe a gente quer, pô! Ah, Pardal, dá pro... Certa aí, Pardal! Vem! 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 Boa! Boa! Olhe para a torta, não viraram! Calma! Luno, Luno! Espera, uau! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Dobra nele, uau! Dobra nele, uau! Porra, rapaz! Fecha o devonaldo, a bola não vai entrar! Ah, respirava! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ei! Vai, 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 vai! Ei! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Puxa pro meio! Ei! 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 Valeu, Adriano! Valeu! Bora, bora! Vai passar aqui, vai passar ali! Ei! 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 Não se espera! Vai! Vai! Val'åå! Val'åå! Deixa! Desce, desce! Desce! Vai emotional! Unfudo! Unfudo! Eita! Eu já tive que embarcar mal! Vai, vai, bate! Marca mal demais a gente Vai, porra! Bora, bora! Vem, vai! Bate! Vai, bora, bora! Olha a volta aí! Dan, fica Dan! Dan, fica Dan! Não, não Bora, bora! Vai, vai, bora! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Ele durou! Caralho! Porra! Consegue! Não, não. Porra! É que dá um pato que ganhou porque Gonçal будет tempo por perto de todos, Junha me está queima de novo! Eu quero fazer boa coisa lá! Está mais uma estateira aqui na área? повторando! Pô, manual! Pô, cara! Quero falar! Engaçado! Atrás dele, Marcelo! Vamos lá! Vamos lá! Bora, gente! Mas foi jogado de Leal ou foi lá? De Leal foi? Não sei! Ele falou que ele tá da quinta porque eu não posso dar! Por que eu não posso dar? Que bola! Eu vou dar, eu vou dar! Esqueça, esqueça! Esqueça! É, é! Não tem jeito, velho! Vai mais! Aquele era assim! Abre o céu! Bora, velho! Bora, bora, bora! Tem jogo, porra! Vamos! Bora! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ei! Vai, mano! Calma! Calma! Não dá a mão no pé, não, velho. Não dá a mão no pé, não, velho. Ele passa, velho. Não é agressivo, não, velho. Meu irmão, o cara só faz isso, velho. O problema é pegar. Tá errado porque a bola passa no primeiro. Aê, como é que tá? Poxa, irmão! Poxa, irmão! Beleza, irmão! Prouxeenta, baby, pode vir ao céu! Porra, vamos, senhor! Boa, Samuel! Boa! Vamos lá! Vai pro lado! Você foi no outro? Vai! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai embora! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Ei! Ei! Tão todos os gols! E ele que perde também! Fala! Vamos lá! Calma! Vai jogar boa isso! Vai! Ei! Como é que faz isso? Boa! É isso! Vai jogar valente! Ele que chutou! Calma! Ei! Boa! Boa! Aaaaaaah! Abertura 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 Valeu, valeu, André Abertura 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 O que é isso aí? Não marcou nem o cara, mas ficou no meio O que é isso aí? Abertura 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 Passou Lá, lá, vem Foi Vai 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 Vai! Vai! É paixão! O Evo está fazendo o gol! É paixão! Abre a tempo quase o meu 18. Vai! 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 Chegou! Ei! 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 É Rodrigo! Ei! 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 Bora! Caralho! Caralho! Dois! Porra! Moleza do caralho! Porra! Moleza do caralho! Bora! Bora aqui! Caralho! Caralho! É Respaio! Quem? Tem mal... Caralho! Matei! Vamos subir! Caralho! Caralho! Beleza! Parque! Caralho! Parque! A torcida do Barreta! Boa! E aí? Nada, nada, fecha! Toca Barreta! Toca Barreta! É isso, Barreta! É isso, Barreta! Que mundo, porra! Rodrigo! Boa vez! 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 É isso, Barreta! É isso, Barreta! Boa vez! Ei! Quem está de lado? Boa vez! Boa vez! Boa vez! Boa vez! Boa vez! Firmando um alfinho! Firmando um alfinho! Ei! Boa vez! 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 Tá bem, gente? Vamos lá! Vamos lá! Só sobra! Não vai chegar, não vai chegar! Fora, dois, porra! Caralho! Vamos lá, vamos lá! Vai, vai, vamos! Fala o jogo mesmo, caralho! Fala o jogo com quem? Vamos, querendo o jogo com quem? Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Fecha, 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 fecha! Caralho! Beleza! Vai, vai! Vai, vira, vira, vira! E aí? Da bola! Da bola! Boa! Aqui não joga nem empurrado não, velho! Vai Gustavo! Vai Gustavo! Vai Gustavo! Vai Gustavo! Boa, velho! Olha jogando pra fora também! Da galha aí o gol! Boa, boa, boa! Boa pro Leite, boa pro Leite! Boa pro Leite! Boa pro Leite, boa pro Leite! Aí, meu irmão, é brincadeira! Que ruim é esse, hein? Ei! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Isso! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Boa, papai! Boa, papai! Bora! Bora, bora! Bora pro Leite! Sobe, vem! Sobe, vem! Vai! Vem, vem! Bora! Vem, vem, vem! Não tem ninguém na área, velho! Não tem ninguém na área! Vai! Bora! Cada um consigo, cada um consigo. Vai! Você está sem falar! Você está sem falar! É! Não tem nada! Vai dar uma bola! Vai dar uma bola! Vai me dar uma bola! Vou dar uma bola! Tem que dar! Tio, tem grande gol! Tio, tem grande gol! Vai! Boa! Bora, bora, bora! Não sei se... Bora, bora, bora! Vamos tomar gol, não! Vamos tomar gol, não! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Sua chance! Não, não, porra! Está bom! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Boa, boa! Vai, vai! Vai, vai, vai! Ô, ô, ô! Vai embora, vai embora! Vai embora, vai embora! Finômago! Vai! Vai! Aê! Caralho! Que bom, galera! Cavalo fica na mão! Não vai ficar. Não vai ficar. Aí, velho. Leve o pernadinho. Aí não deu a dividida. O primo! Aquele! Primo! Porra ali! Para de secar! Para de secar! Ei, ei, ei! Isso! Vai, porra! Fincha! 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 Bora Guilherme! Calvou! Porra! Porra! Voltamos três bola na frente e perdemos gol pra caralho! Vamos, caralho! Fecha! 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 Vem! 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 Passaram! Passaram! Vem! 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 Dobra! Vem! Vem! Vem é! Você tá aqui para aqui, pal! Vem! 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 Vai, vai, vai Vai, vai Você quer fazer agora o descantamento do outro lado? Vai, vai 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 Agarrei bem no segundo tempo ainda? Agarrei bem no segundo tempo ainda? Agarrou, mas tomou muito o outro Os cara perdeu, né? Não, você tomou muito o outro Peguei cinco, pô, mesma quantidade que o outro E você tava bem, pô O time aqui tava mal, pô O goleiro tá bem, o time tá mal, pô O goleiro tá bem, o time tá mal, pô Bota Bota A virtues Oxi Cosso tava marcado Cosso tava marcado, da luta ele Você falou assim O que você põe?